Olá a todos! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês algumas peças que eu não utilizo mais Eu vou mostrar o que eu vou fazer com elas e o porquê, né? A história de cada uma E o porquê, né? Que eu não uso mais essas peças Vamos lá? Bom, a primeira peça que eu não uso mais é essa camiseta aqui da Chicago Bulls É uma camiseta que eu queria muito, mas muito ter comprado Eu comprei, eu usei pouquíssimas vezes E, tipo, é mais meu irmão que tá usando do que eu, porque, tipo, eu não uso real, oficial E, gente, uma coisa, porquê que eu não uso? É por questão meio que religiosa, eu não vou entrar muito nesse termo, assim, tudo mais Porque cria polêmica em canais de YouTube Mas eu não uso mais nenhum tipo de camiseta ou peça que tenha imagens de caveira Ou de chifres, de bois, assim, essas coisas mais profanas, entre aspas Eu não curto mais usar essas imagens Eu era o louco da caveira, eu tinha muita camiseta de caveira E eu, do nada, assim, dei um start Eu parei de usar, assim como eu parei de assistir filmes de terror, gente Eu sei que é um assunto meio que vocês vão ficar se perguntando Por quê, ego? Por quê? Por quê? Mas lá na frente, quem sabe, eu explico melhor sobre isso Mas tem a ver com religião Enfim, parei de usar, não uso mais, gente Muito bonitinha e tal Não tá velha, nada, mas eu não uso mais Outra peça que eu não uso mais Na verdade, esse tipo de peça eu não uso mais Que é colete Eu tenho esse colete aqui que eu ganhei De um rapaz há muito tempo atrás, gente Mas, tipo, quase 10 anos, eu acho Muito tempo atrás E eu nunca mais usei Na verdade, eu acho que eu só usei uma vez E eu sempre falo assim Um dia, se eu for no show da Gaga, da Lady Gaga Eu vou usar esse colete Que é bem legal Agora ele me veste muito bem Algumas peças, assim, eu vou colocar pra vocês verem Como que fica E ele tem esse desenho atrás aqui Do Board's Way Que é um dos CDs mais clássicos e famosos da Lady Gaga Tem aqui a parte toda desfiada Ele é bem customizadão, assim Eu gostei bastante, eu gosto desse colete ainda Só que assim, gente Eu não uso Usei uma vez Tá guardado, tipo, há quase 10 anos Né, porque pra quem não sabe Eu tenho 30 anos Então eu tenho muita peça guardada E esse aqui é um tipo de peça que eu não uso Como eu disse, eu guardo Porque, tipo assim Caso um dia eu vá no show da Lady Gaga Eu já tenha, assim, uma peça legalzinha pra usar e tal Pra criar uma vibes Bom, outro colete que eu não uso mais também É esse daqui Na verdade, esse daqui Eu não uso É, eu não uso mais Mas eu não acho que eu nunca mais Nunca mais vou usar ele Eu tô esperando, tipo, algum momento Que eu fale Ah, eu preciso de um colete É porque colete É um tipo de peça que eu realmente Nossa, faz muito tempo que eu não uso Eu acho que vocês nunca me viram usando colete, né Porque são peças que eu acho legal Que eu guardo mais como acervo Pra, tipo, ou até mesmo pra emprestar Pra alguém Sabe Algum evento de rock Alguma coisa Eu sempre costumo guardar essas peças Eu não gosto de dar esses tipos de peças Muito marcantes, assim Que tem esse pega mais fashionista E essa daqui eu comprei num brechó Então por ser de brechó Como eu encontrei em brechó Eu tenho aquele apego emocional E é do ACDC Tem essa estampa aqui Na parte da frente Tem essas taxas aqui, ó Douradas Então é uma peça muito, muito legal Tipo, é que eu agora não encontro Uma oportunidade de usar Mas vamos supor que Surge uma tendência mega forte De coletes de jeans Tali Bom, gente Essa daqui vai dividir opiniões Porque, tipo, eu até hoje Eu não sei o porquê Que eu comprei essa peça De verdade Eu não sei o que eu tinha na cabeça De ter comprado Uma regata Toda furadinha, assim Toda de tela Sinceramente eu não sei Aliás Dá pra montar, né Pra você que tem E não sabe como usar também Eu vou dar uma dica Que é você colocar uma camiseta por dentro Ou uma branca Ou uma preta Ou uma azul marinho Que é a cor dela Que fica legal também Cria aí um stylist Uma produção de moda Eu vou colocar aí Pra vocês verem como fica Que dá pra dar um trucão É que realmente Eu olho pra ela e falo Mas eu também não consigo Me mandar embora Eu vou deixar guardada Quem sabe um dia eu uso Tô pensando em voltar a malhar Caso eu fique mais fortinho Eu uso ela Pra ganhar uns biscoitos no Instagram Bom, mais uma regata Que eu não utilizo tanto Embora eu vou mostrar pra vocês Uma forma que eu uso Regatas, assim Porque, gente, sério Por mais que é calor e tal Eu tenho um pouco de resistência Com regatas Só quando eu tô bem malhadinho Assim, alguma coisa Que eu gosto de utilizar Mas, não sei, gente Eu tenho minhas inseguranças Com o meu corpo também Enfim Eu não uso tanto ela Comprei no brechó também Eu sou muito fã do Tupac Pra quem não sabe Eu acho ele icônico Eu acho ele maravilhoso Eu acho ele lindo Rapper Mega gato E eu gosto muito Dessa regata E eu, às vezes Muito raramente Uso Porém, eu uso Não mostrando Que ela é uma regata Tipo, eu sempre coloco Uma jaqueta Uma camisa por cima Então, fica tipo Uma camiseta por dentro Normal Eu só aproveito A estampa mesmo Bom, por falar em regata Que é uma coisa Que eu não utilizo tanto Eu também comprei Essa daqui E, gente Eu lembro que Quando eu vi essa regata Eu fiquei louco Falei, vou comprar Vou comprar Porque ela é bonita Só que assim, gente Eu não gosto de roxo Eu não gosto de verde Eu utilizo muito pouco Principalmente o roxo Eu odeio o roxo E tipo assim A regata tem roxo E verde Sabe quando aquelas compras Por impulso? E outra coisa também Que ela tem essa caveira Como eu comentei com vocês Eu não utilizo mais peças Com caveira Tanto que algumas camisetas Que eu nem vou mostrar Nesse vídeo Eu já mandei Para o meu irmão Ele usa Gosta E eu não utilizo mais Então eu comprei Ela já veio com esse recorte Assim Que parece customizado E eu usei uma vez só Gente Há muito tempo Ela está novinha Nunca utilizei Talvez essa daqui Eu vou dar para o meu irmão Porque Por ter caveira Por ser essas cores Que eu não gosto Eu não vou mais usar Gente Quem assistiu A primeira temporada Do Corrida das Blogueiras Tinha ali A participante Vitória Regia E ela usou Exatamente Essa camiseta Aqui Se eu conseguir uma foto Eu vou mostrar para vocês Que é exatamente Essa camiseta E eu comprei Essa camiseta Gente Eu usei uma vez É isso que eu tenho Para dizer para vocês Eu comprei uma vez Eu não entendo O porquê eu comprei Eu lembro que Quando eu vi ela Eu falei Meu Deus A minha cara Para quem não sabe A minha cor favorita É amarela Eu uso muitas peças Eu crio muitos looks No tom de amarelo Porém Estou impactada Tipo Tipo Eu não sei Por que eu comprei ela E eu usei uma vez só Eu vou buscar Uma forma de customizar Tomar isso daqui Não sei Não sei realmente O que eu vou fazer Mas ela está guardada Eu não vou jogar fora Nenhuma das peças Aliás eu vou jogar fora Porque vamos Pensar no consumo consciente E algumas peças Quando eu paro De utilizar alguma coisa Sempre vai para o meu irmão Elian Que já gravou vídeo Aqui comigo no canal Então Eu nunca Tipo jogo fora A peça Sempre faço Algum tipo de doação Seja aqui para a família Ou para alguém Fora da família E se você está gostando Muito desse vídeo Por favor Deixe seu like aí E também se inscreva No canal É muito importante Você se inscrever Porque tem muita Muita gente mesmo Tá Que assiste os vídeos Não se inscreve Tem aquelas pessoas Que deixam para o finalzinho Né Depois eu vou me inscrever Mas se inscreve logo no comecinho Se inscreveu Se inscreve agora Porque eu estou sempre postando vídeos De brechó Customização Dicas de moda masculina E muitas outras coisas Tá bom E também segue lá No Instagram Aqui Arroba Ego Oliver E a última peça É um colete Gente Vocês viram que as peças São bem similares Né Tanto Muitas regatas E muitos Muito coletes Muitas regatas E muitos coletes Também Né Esse daqui Gente Isso aqui Deve ter uns 12 anos No mínimo Sério É muito antigo Ele era uma jaqueta Se eu não me engano E eu fiz um colete Porque teve uma época Assim na minha adolescência Gente Para quem não sabe Que eu tenho 30 anos Então Minha adolescência Foi há muitos anos Atrás Era uma época Assim Tipo Todo mundo Usava colete Era colete 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 E eu cortei Uma jaqueta E fiz Esse colete Aqui Coloquei essas Taxinhas Aqui E tipo Não uso Simplesmente Eu não uso Gente Eu não uso Real Eu não uso Não uso Só isso Não uso É isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixa seu like Para ajudar Aí O canal Crescer cada vez Mais rápido E também Se inscreva Não deixe De se inscrever No canal E também Me acompanhar Lá pelo Instagram Que é Arroba Ego Oliver Tá bom Um beijo Fique com Deus Tchau Me and the microphone Is still poetic Like ABC Is still alphabetic Like 1, 2, 3 To 3, 2, 2, 1 Debt be forever Like father and son Or debt can be for never If you owe none But everybody